O governo federal está promovendo a campanha nacional de multivacinação de menores de 15 anos em todo o país, Ana. A intenção é atingir 90% das crianças e adolescentes brasileiros vacinados contra diversas doenças, como a poliomielite, as hepatites, o sarampo, a cachumba, a rubeula e também a covid-19. É, retomar aí essa cobertura vacinal, né, Roberto? Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é elevar essa cobertura da população e reduzir o risco de reintrodução e disseminação de doenças preveníveis. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançou a campanha no Ceará. A campanha nacional de multivacinação começou no primeiro semestre e vai até o final de 2023. O local escolhido para o lançamento da campanha no Ceará foi a Escola Municipal Anísio Teixeira, em Fortaleza. O método adotado pelo Ministério da Saúde, o chamado microplanejamento, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. As equipes vão percorrer estados e municípios para ajudar gestores e lideranças locais a organizar a imunização de acordo com as realidades de cada região. Estratégias como a mobilização para o dia D da vacinação, a busca ativa por não vacinados, a intensificação desse trabalho em áreas indígenas e a retomada do programa Saúde na Escola. E aqui nós estamos hoje para estimular não só a Fortaleza, mas o Ceará, mas a todo o Brasil, da importância de regularizar a caderneta de vacinação de todas as nossas crianças e jovens até 15 anos de idade. Para a execução desse microplanejamento, o governo federal repassou a estados e municípios mais de 150 milhões de reais. Mas de acordo com a ministra da Saúde, para que a campanha dê certo, é preciso o envolvimento de todos. O governo não faz campanha de vacinação sozinho, então tem que ser mesmo essa grande aliança, governo federal, estado, município, sociedades, nossos pediatras, governador e humano, vão estar durante todo esse mês com essa camisa amarela que marca a vacinação, a multivacinação no Ceará. A campanha nacional de multivacinação começou no primeiro semestre pelo Amazonas, Acre e Amapá. Agora, além do Ceará, onde esteve a ministra Anísia Trindade hoje, Paraíba, Piauí, Alagoas, Tocantins, Goiás e São Paulo também foram contemplados. Os próximos estados a serem atendidos ainda este mês de outubro são Rondônia, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. A campanha ocorre até o fim deste ano.